Eu hoje vou sair e procurar você para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho e agora resolvi buscar você E eu não o suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar meu sofrimento Por que seu rosto não me sai do pensamento? Sei que você não vai voltar Já ganhei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Você não pode imaginar meu sofrimento Por que seu rosto não me sai do pensamento? Sei que você não vai voltar Já cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Se você está gostindo, Zezo, o príncipe dos teclados Ao vivo para todo o Brasil Já não vai voltar para mim Já não vai voltar para mim Já não vai voltar para mim Obrigado.